Se liga, ó Essa entrega aqui, ó O elevador lá tá quebrado, ó Não sei se está andando, ó Vou subir a porra Alô? Oi, a entrega Ah, beleza Abriu? Não, abriu não É, empurra e puxa Abriu não Tem que empurrar antes de puxar Tá, eu tô empurrando Não foi não? Não Oi? Tá fazendo barulho mas não abre não Tá, tô descendo aí então Beleza então, obrigado Agora aqui, ó O pangaré Dez vai tomar no cu Sou obrigado a ficar subindo em porra de apartamento sexto andado De a pé É... É...